Outro patamar, outro patamar, Cossim Já no estáço o legão conquistou O seu time nada ganhou Tá morrendo de raiva de mim Agora estou aqui Fazendo festa na favela Abrindo cerveja com dente E a nação rubro-negra contente Pito na merda Porque a TV tu não desligou Pra parar de chorar na frente da tela Você sentou no seu sofá Ligou a televisão Comprou até mordeiro Pra secar o meu merdão Agora vê um vídeo meu Zoando, sendo feliz Tenho certeza que a vida Dos antes está por um tri Se mata não Tem que aturar Mais uma taça do merdão Olha só Mostra esse vídeo Pro seu amigo E diz pra ele Vocês nunca serão Aqui É outro patamar Já pra não dar confiança Aparente Estou indo embora Fui Tchau Tchau